A Equatorial Piauí realizou mudanças em 27 áreas da capital para evitar interrupções de energia. O investimento foi de 3 milhões de reais. Com o crescimento de Teresina, aumentou a demanda de energia elétrica, o que favoreceu também o surgimento de novas ligações clandestinas e furto de energia, gerando sobrecarga na rede em alguns pontos da cidade. Na intenção de melhorar a distribuição, a Equatorial mapeou em setembro 27 áreas que passaram a receber um conjunto de mudanças para evitar interrupções de energia. A ação chamada Mais Energia Pra Você integra o Plano Teresina 2, que está em prática para oferecer mais segurança e qualidade aos consumidores em todas as zonas de Teresina. Nós já tínhamos mapeadas algumas áreas problemáticas, cujos transformadores já estavam no limite da sua carga. Então a gente resolveu fazer isso agora no período do BR-Obró. E tem várias motivações. Tem as motivações de reclamações que entram para a gente, a gente monitora isso também. A gente monitora a incidência, que é a quantidade de vezes que aquela área dá problema. E em cima disso a gente monta uma estratégia para atacar essas áreas mais problemáticas. Em algumas áreas a gente amplia a potência do transformador. A gente tem um transformador que tem uma capacidade e a gente amplia essa capacidade dele. Em outras áreas a gente divide. A gente pega aquele transformador, por exemplo, que estava atendendo 300 unidades consumidoras, a gente deixa ele atendendo 150 e instala outro transformador que atenderá 150 restantes. Então a gente trabalha nessas duas frentes. Somente em setembro, a Equatorial investiu mais de 3 milhões de reais em ações estratégicas para qualificar a rede elétrica de Teresina. Beneficiando cerca de 12 mil e 500 consumidores. Bairros como Água Mineral, São Pedro, Angelim e Parque Brasil já foram contemplados com mais energia para você. Em outubro, 25 novos pontos vão ser beneficiados. A Equatorial também reforça, neste período, outros serviços para melhorar o fornecimento de energia para os consumidores. Além da troca de transformadores por potências maiores e de divisão de área, a gente também está fazendo recondutoramento, que seria trocar os cabos velhos por cabos novos, fazendo ações de poda e também colocação de espaçadores, que são aqueles bastõezinhos cinzas que seguram os cabos para que numa ventania, numa eventual ventania, eles não venham a se tocar. A gente, nesse período de BR-Obró, que são chuvas com ventos e um aumento do consumo por conta do calor, a gente atua nessa diretriz de focar nos transformadores que estão em sobrecarga. Mas a gente trabalha ao longo do ano todo procurando dar uma maior robustez ao nosso sistema e uma maior confiabilidade.